Na verdade, a gente tem aí uma diversificação das possibilidades. Você está falando do empréstimo como uma, e a gente já tem visto as plataformas de empréstimo começando a crescer. E, como você falou, a funcionalidade é muito parecida com o que bancos e financeiras fazem, sem os intermediários, clássico. Mas, assim, a gente vê o MakerDAO, você vê o Compound surgindo, toda essa lógica funcionando a partir dos smart contracts. Mas aí as possibilidades são as mais variadas. Você começa a ver, por exemplo, os exchanges, que a gente chama das DEXs, são as exchanges descentralizadas. Corretora, basicamente a possibilidade de você negociar a criptomoeda no modelo peer-to-peer sem intermediário, sendo feito por algoritmos, sendo feito por smart contracts. Também cresceram bastante, exemplo de DEXs, da Uniswap, que funciona como Uni, o PancakeSwap, que é a Cake. E fora as próprias, você falou isso também, as stablecoins, funciona dentro de uma lógica muito similar, você ter os contratos fazendo esse pareamento com algo ativo. As pessoas pensam muito em ouro e prata como principal ponto para você buscar algum grau de estabilização, mas na verdade o que tem pego mais no mercado, tem funcionado mais, é justamente quando você parê essa cripto com algum tipo de moeda fiduciária. É isso que está crescendo para caramba no mercado e que está chamando a atenção dos reguladores. Estou falando aqui quando você faz o pareamento com dólar, com euro, com real. O Tether é talvez o maior dos exemplos, o USD Coin também é um grande exemplo. É outro modelo, é uma classe de ativo que está buscando estabilidade e forma essa dinâmica a partir de protocolos muito semelhantes ao DeFi. Sim, e versatilidade não é a única coisa que está chamando a atenção, tanto do mercado quanto do público. Tem outras vantagens que estão sendo super discutidas, que é a questão dos custos. Em geral, as taxas cobradas em aplicações de DeFi, por exemplo, no caso de empréstimos, costumam ser mais baratas porque não tem um custo fixo, não retira o custo, acaba diminuindo as tarifas. O fato de ser sem fronteiras, então acaba que não é controlado por governo, não é controlado por banco, acaba que facilita a internacionalização. Tem ali algum grau de anonimato, quando eu dei uma pesquisada sobre o assunto, ele chama até de pseudo-anonimato, porque ainda tem operações de blockchain, você tem identificação de alguma forma, é criptografado, mas tem. Mas tem o anonimato maior, então acho que acaba atraindo enquanto argumento. Então acaba que é uma tendência que tem chamado a atenção pelo tipo de benefício que pode trazer. Em geral, quando tu fala em menos custo, internacionalização, maior possibilidade de privacidade, ainda mais hoje em dia, acaba que dá para entender por que os usuários estão respondendo. Essa inovação que tem aparecido e crescido nos últimos dois anos, muito mais em 2021 até. E olha, já que tem tanta novidade para acontecer em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho.